Fala aí galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal pra vocês e a gente teve hoje revelado o novo mapa Lotus. Dessa vez com imagens realmente de dentro do mapa, como ele tá funcionando, inclusive características únicas, que agora a gente tem uma porta giratória, cara. Veja bem, eu achei que não ia ter mais nada pra Riot inventar, mas eles conseguiram, vamos dar uma olhada então nesse novo mapa. E além do novo mapa, galera, a gente vai dar uma olhadinha nas mudanças do mapa Split, que, na minha opinião, fiquei um pouquinho decepcionado, mas eu converso com você sobre isso depois no vídeo, beleza? Deixa o like aí, se inscreva no canal se você não estiver inscrito também, galera, pra continuar acompanhando todos os conteúdos aqui e vamos diretamente aqui para o trailer do novo mapa. Eu vou ter que fazer um esqueminha aqui, galera, porque a Riot não postou o vídeo no YouTube brasileiro, né? O vídeo em português com qualidade boa, então eu vou dar play aqui e dar play aqui no americano com áudio em português. A gente tá fazendo um enjambra aqui, vamos lá. É da hora que nas animações é como se a smoke dele fosse super poderosa, né, velho? Brin, tá me ouvindo? Destrutível. Brin, pode falar. Incrível. E estranhamente familiar. Astra. Tá, tá. Tô entrando. Como se a Astra estivesse vendo o mapa, né, mas não é uma nova skill, galera. É só realmente fim de animação. A porta giratória aí. Brin, esse lugar não tá morto. Eles podem usar. É o tour da Astra, né, galera? Achei um caminho que dá pra passar batida. Bom saber. Passar batida. Ah, silenciosamente. É uma rampinha. Um escorregador, né, galera? Sai do meu caminho. Isso. Trabalharam juntos? Os guardiões e as pessoas. Oh, tem tanta coisa que eu não sei. Pega eles. Que lugar estranho aquele ali, né? É um bomb site, mano. Acredito eu. Outra concentração de Rádio Anitta. Ó, outro bomb site aí. Que isso, mano? Por que eles tão olhando pra cima? Não? Estranho, hein, galera? Estranho pra caramba. Vamos dar um pause aqui no outro vídeo, né? A gente tá vendo em dois vídeos diferentes. Dá pra gente botar um audiozinho aqui em inglês mesmo agora? Mas que final esquisito, né? Porque eu achei, ah, quem sabe a sósia da Astra tá fazendo uma barreira ali, né? A ultimate dela, no caso. Mas, pelo visto, é algo mais assustador pela cara da Astra, né, galera? Mas, enfim... Cara, dá pra ver várias coisas aqui do mapa novo, né, mano? Muita coisa mesmo. Que a Astra entra aqui na forma astral e vai passeando, né, galera? Ela começa desde aqui, ó. Incrível! Incrível! Aqui parece ser a parte que vai ir pro meio do mapa. A gente tem um minimapa pra conferir depois, mas é bem complicado, né? Ou melhor, né? Aqui tá um A, né, galera? Quem sabe aqui seja o bomb site A. Por conta desse A aqui. Dá pra subir nessa pedrinha? A gente viu depois. Ali é onde a Jett sai, né, na porta giratória. Tem um orb aqui. Então, realmente, quem sabe esse aqui seja o bomb site A, galera. Ok. Ah! E vamos analisar também aqui, né? Ao que parece, essa porta é varável, né? Ou pelo menos nessa... Ah, aqui, ó. Nessa parte de baixo, onde tem umas madeiras aqui, ela é varável. E aqui em cima ela não é varável. Onde é a pedra crua mesmo, né? Beleza. É que aqui parece ser um bomb site também, mano. Ó a sede barreirada lá, mano. O que que é isso? Ok. Mano, parece ser muito um bomb site aqui, gente. Só que daí, se ali for um bomb site, passando pela porta giratória, aquele lugar antes da porta giratória lá que a Jett tava, não é. Onde tem o orb, não é o bomb site, né? Seria a entrada dele. Uma das entradas, no caso. Essa portinha aqui, eu não faço ideia de como ela é destruída. Não sei se é só com tiros. Tá meio estranho de a gente conferir. Isso aqui me parece ser um bomb site também. Dá pra gente tentar adivinhar pelas posições aqui, naquele mini mapa que a Fade mostra na cinemática que a gente teve ontem, galera. A gente trouxe vídeo aqui no canal também. A gente vai tentar aqui, mais ou menos. Esse buracão no meio aí ficou meio estranho, né, mano? Mas o mapa tá muito legal, tá muito bonito. Olha só, velho. Essas cataratas ali. Tá bem bonito. E aqui é o outro bomb site, né? Vamos ver se diz alguma coisa aqui que é o bomb site B, mano. Não tem nenhuma letra aparecendo, né? Não que eu tenha visto, pelo menos. Mas ali parece ser outro bomb site também. Bom, vamos ver algumas fotos. Aqui, pessoal. Tô com as fotos abertas aqui. E com as fotos dá pra gente ter uma ideia melhor dos lugares do mapa, né? Realmente, aqui parece ser outro bomb site, que é o lugar que a gente acabou de ver no vídeo ali. A gente tem aqui que seria a base atacante, até onde dá pra entender. E a gente já confere isso mais além. Aqui, pra mim, é um bomb site também. Quem sabe o bomb site da A, que a gente tinha visto lá escrito no pilar, né? E aqui tem a porta giratória, antes de chegar no bomb site da A, que é onde a jet tava do outro lado, e ela entra pra cá, né, galera? Então, a porta giratória aqui é ativada por esse botão, entre aspas, aqui, do ladinho. E aqui a gente tem a foto de carregamento do mapa novo. Veja bem. Realmente, aqui é uma base. Aquela primeira foto que eu mostrei pra vocês, né? Essa foto aqui é uma base. Reparem aqui, ó. Bombe site B indo pra frente. Realmente, são três bombes, né, galera? Bombe site C lá pra esquerda, e bombe site A vai ser pra direita. Então, vamos lá. Aqui a gente tem essa imagenzinha, né? Se aqui na direita é o bombe site A, galera... Já tô entendendo. A Astra, no momento que ela usa a forma astral dela no vídeo, aquele início, ela tá passando por aqui, onde eu tô passando a mãozinha aqui, ó, galera. Aí, aqui, ela chega naquela parte do meio, que tem aquele pilar onde tá escrito A. Aqui é onde tá aquela rocha que o Harbor sobe em cima. E aqui na direitinha é onde tá a porta giratória, galera, entrando pro bomb site A. É isso mesmo. Tá tudo certo aqui. Aqui é onde a parede da Sage tava. Aqui a gente tem aquele deslize, né, que o Brim faz pra chegar sorrateiramente. Ele chega pela base defensiva por algum motivo. Então, é por ali mesmo. Aí, agora, aqui pra esquerda, mano... Cara, tá meio difícil de entender agora o restante, galera. Tá meio difícil. Aqui é o bomb site A, beleza? Eu acho que esse aqui é o bomb site C, mano. Apesar que tem muita conexão nele, né? Ou não, né? Ou não, porque ali é fechado, aparentemente. Ali por cima não deve dar pra vir. É só por onde a Astra foi mesmo, né? Interessante, cara. Bem interessante. Eu acho que... Na real, galera... Vamos voltar aqui pra fotinho. Ver se dá pra gente ver mais alguma coisa. Não dá pra ver muito, né? Nessa foto genérica de cima, assim... Não tem como. Eu tô achando que aquela portinha minúscula lá que... A Astra quebra, né? Entre aspas. Seja mais ou menos por aqui, galera. Nessa região. Mas tá bem esquisito de... De ver. Bem esquisito mesmo. Só que aquela região parece ser bem fechadinha. E se ela é bem fechadinha, ela seria o bomb site da B. Tá ligado? Provavelmente. Mas também posso estar errado aqui. Enfim, galera. Amanhã a gente vai ter acesso ao PBE. Acredito que o mapa Lotus vai estar disponível. Eu trago um tour pelo mapa pra vocês aqui no canal, tá? Logo cedo aí... Vai liberar, acho que às 3 horas da tarde. Então até as 4 e meia já vai estar o vídeo no canal, beleza? Eu acho que é mais ou menos isso que dá pra gente ver aqui do mapa Lotus, galera. Se eu deixei escapar alguma coisa aqui, manda aí nos comentários. Na minha opinião, esse aqui é o bomb site da A. Eu tenho certeza disso. Esse aqui seria o bomb site da C. E a gente tem o bomb site da B, que é aquela parte que a Raze ulta e fica cega, paradona lá. Meio maluca, né? E tem uma porta pra destruir pra entrar também. Não sei como destruir aquela porta, não sei se é na base do tiroteio, né? Da violência, da porradaria. Mas ela é destrutível. Quem sabe seja de alguma outra forma também, só com habilidades. Não sei, galera. Tudo aí pra gente cogitar. E aqui no minimapa dá pra gente ter uma ideia também, né? Acredito que essa parte da direita toda aqui, todo mundo entendeu mais ou menos onde fica, né? Só que depois fica confuso de acompanhar, galera. Pelo menos eu achei. Quem sabe realmente seja o que eu comentei ali dos bomb sites. Mas vamos lá pras mudanças do mapa split agora pra não dizer que eu não trouxe aqui pra vocês no mesmo vídeo, tá? Galera, mudança aqui no bomb site da A. A gente tem... Tinha aquela passarela inteira aqui em cima, agora foi removida. Ela vai só até uma parte. Ficou meio esquisito isso aqui, mas eu acho que é muito bom. Porque antes era complicado você mirar embaixo, o cara tá em cima, você mira em cima e o cara tá embaixo. Ficava naquela, né, galera? 50-50. Tinha que ter um flick bom. Então, acho que vai ajudar bastante aqui os atacantes pra entrar no bomb site, né? Aqui a gente tem uma mudança também. Aqui é como era antes, né? A plataforma inteira. E como tá agora, tá uma plataforma bem mais curta, porém ela tá mais extensa, né? Ela tá indo mais pra frente, mais pra dentro da parede aqui. Ou seja, abriu um pouco essa área, né, galera? Aqui embaixo, como vocês podem reparar. E o que eu reparei, né, que a mudança na split em geral foi, foi que eles tentaram expandir um pouco algumas partes, né? Que eram muito apertadinhas, muito curtinhas. Que algumas habilidades ali de agentes, como com o bando Astra, com uma Raise, ficava meio apelão. E a gente tem essas mudanças aí. Aqui, galera, na caída aqui do céu do bomb site da B, a gente tem essa parede aqui que era reta, agora estando inclinada. Fica mais fácil aí pra você limpar o bomb site quando você tá entrando, né? Como atacante. Mais uma mudança que favorece os atacantes, na minha opinião. Aí, aqui em cima no céu, a gente também tem uma mudança que favorece atacante. Porque essa lixeira que tinha aqui embaixo, ela foi removida, né, galera? Não dá mais pra subir por ela. Não dá mais pra você ficar aqui em cima dela, agachado, só com a cabeça pra fora, matando os adversários que vão entrando aqui pelo correio, né, galera? Então, acho que é uma boa mudança. Aqui no meio, a gente também teve uma alteração. Essa bordinha aqui, tá? Que vocês estão vendo que eu tô passando o mouse em cima, galera. Essa bordinha, ela foi removida, tá? Agora, tá lisa. Aqui também a gente teve uma mudança gráfica nos barris que são usados pra subir ali em cima. E o pessoal tá comentando que essa parte do meio foi expandida, que tá maior, não sei o que. Não tá maior, galera. É um golpe de ótica aqui, né? É só essa bordinha aqui mesmo que foi removida, galera. Agora, por exemplo, se você ficar de pé aqui, provavelmente o cara ali de dentro das cordinhas vai conseguir ver o seu corpo. O topo da sua cabeça, então tem que ficar atento. Lembra que eu comentei aqui, olha só, galera, a mudança que eles estão aí deixando menos apertados, menos claustrofóbicos, né? Seria a palavra correta? Os ambientes? Olha essa parte aqui da entrada, mano. É bem isso, né? A parte do café aqui foi reduzida brutalmente, né? Foi aberta, tem essa parte elevada. Não gosto muito de partes elevadas em diferentes níveis, né? Aqui a gente tem três níveis diferentes, cara. Tem esse meio termo aqui da escada, tem o de baixo e tem o de cima. Eu acho que é complicado quando você tá abrindo um pixel e você tem que descer uma escada, você tem que ter essa elevação de nível dependendo de onde você tá. É bem complicadinho, mas o Valorant tem bastante disso na confecção dos mapas deles. Então, ó, foi aberto. Eu acho que abrirem dessa forma aqui ficou melhor, em questão tática do jogo mesmo. E a gente tem aqui também, graficamente, né? Kingdom, escrito ali atrás, com suporte de madeira, que ficou bem mais bonito também, ao invés dessas duas luzinhas que a gente tinha aqui, né? Agora ficou mais bonito assim, na minha opinião. Não sei na de vocês. E a última mudança que a gente tem pra mostrar aqui é a mudança do céu lá do bombsite da A, galera, que é essa mudança aqui. Era bem apelão o pessoal ficar esperando aqui atrás das escadas, porque ficava um headshot angle, né? Quando você tava subindo a rampa ali, galera, você tinha só a cabeça do adversário aparecendo e ele conseguia ver mais o seu corpo, porque ele que tá escondido. Então era meio apelão nesse sentido. Essa lixeirinha aqui também da caixa, ela sumiu. Não dá mais pra subir por essa caixa através dessa lixeira. Então, na minha opinião, o mapa fica mais atacante agora, né? Pelo menos tenta equilibrar um pouco. Ele era bem defensivo, galera. A gente tem essa escada aqui que foi alterada, né? Resumindo, ao invés de você subir pra frente agora, você sobe de lado aqui na parte do céu. Eu acho que ficou bem melhor assim, na minha opinião, galera. Pelo menos olhando, não dá pra testar ainda, mas olhando pra mim ficou melhor assim. Então, galera, de mudanças em mapas, é isso. Não tem mais nenhuma que a gente tem acesso no momento. Ah, e galera, antes que eu me esqueça, né? O porquê que eu não curti tanto assim essa mudança que a gente viu ali na Split. Porque me pareceram mudanças normais. Mudanças que, geralmente, a própria Riot faz pra qualquer mapa que tá na rotação. E eles vão fazendo alguns ajustes. Quando eles tiraram a Split e prometeram trazer de volta depois, eu imaginei que rolaria um remake de mapa. E quem sabe eu esteja mal acostumado que os remakes de mapa que a gente tinha na cabeça seriam algo totalmente diferente. Quem sabe jogar uma Split durante a noite. Quem sabe ter novos gráficos na própria Split. Luzes por aqui, luzes por ali. Já que é um lugar cheio de prédios, né? Eu pensei que era mais ou menos algo dessa forma. Então, essa foi uma decepção que eu comentei lá no início do vídeo. De resto, galera, tô satisfeito demais. Tamo junto? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal também para continuar acompanhando o conteúdo. Amanhã tem o PBE. A gente se vê lá. Valeu, um abraço e até mais.